Olá a todos os ouvintes e espectadores do Intralog Talks. Estamos aqui no terceiro dia de Intralog, encerrando essa feira. Foi tão legal para todos os expositores e visitantes. Estamos hoje aqui com o César da Engia Systems. Obrigada, César, pela participação. O Intralog Talks é uma realização do IMAN, da Interlink Exhibitions, com apoio do podcast Log, que é feito pelo painel logístico. Meu nome é Júlia e a gente vai bater um papo aqui sobre inovação, sobre as soluções da Engia Systems. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Júlia. Boa tarde, boa noite, bom dia. Fazendo uma aposentação rápida. Estou meio perdido, não sei se eu olho para você ou está querendo, mas eu vou olhar para você. É, isso aí. Fazendo uma aposentação rápida. Eu me chamo César Bernardo Ferreira Martins, sou atualmente sócio da Engia Systems, diretor de Supply Chain. A Engia Systems é uma empresa que está há 44 anos no mercado, foi fundada pelo meu avô, é uma empresa familiar. A gente saiu desde uma uma metalúrgica com 2 mil metros quadrados, foi uma empresa que hoje oferece soluções de automação numa área de 24 mil metros quadrados, que é a nossa planta que a gente está fabricando, fazendo agora, lá no estado do Rio de Janeiro. Eu fiz economia na Universidade Federal Fluminense. hoje atuando aí na área de Supply Chain, novos negócios, novos produtos e estou aqui para a gente bater um papo e falar sobre logística. Ah, que legal. E para quem está conhecendo agora a Engia Systems, quais são as principais soluções que vocês têm atualmente? Então, hoje a gente fornece todo tipo de equipamentos de armazenagem, desde estantes porta-palets, autocortantes, galpões autocortantes, hacks de variadas formas, esteiras semiautomáticas, esteiras automáticas, soluções para descarregamento de blocas também. Hoje em dia, com o advento do Last Mile, que são as últimas milhas do Itaia-Haile, os galpões logísticos têm enfrentado essa dificuldade na hora de descarregar, descarregar pequenos caminhões, pequenas delivões. Então, a gente fabrica esteiras que ajudam nessa operação. A gente faz armazenagens de super avançamento, como o próprio paletino que está lá no nosso estande, para ambientes frigorificados, para ambientes de temperatura normal, para ambientes úmidos, que precisam de uma tecnologia inox. Enfim, é quase tudo que você precisa ir para armazenar, é o que eu costumo falar. É quase tudo que você precisa para armazenar alguma coisa, a gente dá um jeito de fabricar. Ah, que legal. Então, com tantas soluções, imagino que vocês atendam os segmentos de mercado bem variados também. Quais são os segmentos que vocês atendem? A gente atende hoje indústrias, varejistas, operadores logísticos, frigoríficos, pessoal do automobilismo também. Então, assim, a gente está... Acho que é difícil achar um nicho que eu nunca tinha trabalhado com, porque são as quais foram todos. Eu não sei se alimentício, farmacêutico, enfim. Que legal. Tudo que existe uma logística, a gente está trabalhando. E hoje em dia, tudo mesmo que passa pelas nossas mãos, passou pela logística, né? E falando desses clientes, esses parceiros que vocês têm, com certeza eles enfrentam muitos desafios no dia a dia e acredito que a Engia Systems tenha ajudado eles a superar alguns desses desafios. Conta para a gente um desafio que foi legal, superar, com uma solução que vocês criaram. Sim. A gente tem o... Voltando ao assunto do Last Mile, que eu expliquei anteriormente, a gente hoje tem dois clientes que são famosos aí no mercado, que é a Shopee e a DHL, né? E ambos trabalham com esse tipo de operação do Last Mile. A gente desenvolveu uma esteira semiautomática semiautomática para descarregamento de carretas, minivãs, carros de caçamba pequena, né? Porque os galpões logísticos, eles são feitos para descarregamento de carretas truncadas. Então o cara fica com um desnível ali para poder descarregar. A gente fez uma esteira semiautomática onde o cara consegue ficar abaixo da doca e fazer o... O descarregamento da carga, né? Vocês têm, inclusive, a patenteada nossa, que é o nome Flowpack, que particularmente foi eu que dei, mas o projeto é do meu tio, sócio também da empresa Bernardo. Então, assim, é um projeto que a gente se orgulha muito de ter feito, porque principalmente o pessoal da Shopee, da DHL, já não deram um feedback para a gente muito positivo. E, assim, é um projeto que não é custoso, né? Porque hoje, quando a gente fala de inovação e automação, geralmente são projetos de investimento muito alto, hoje você vai ter um feedback aí de 4, 5 anos, mas que, às vezes, pequenas soluções, né? Com pequenas automações, você tem um feedback muito mais rápido, né? Com investimento muito menor, e ajuda bastante a operação e a ergonomia também do pessoal. Sim, acho que isso é tecnologia também, né? Tecnologia é melhorar a forma de fazer determinado processo, não necessariamente com equipamentos muito avançados, né? Uma simples solução como essa já faz total diferença na vida dos clientes, né? Só conhecendo mesmo lá dentro da operação para saber mesmo que é uma solução como essa. E falando um pouco mais, assim, essas tendências estão super presentes aqui na feira, e, além de tecnologia, uma pauta muito importante é a sustentabilidade. Como a gente, esses temas, enxerga esse tema e tem trabalhado para... Sim, hoje em dia, com o ESG aí, que está bastante em alta no nosso mercado, a gente tem basicamente todo o aço que a gente produz, né? Ele vem de indústrias que a gente confia, que fazem uma gestão inteligente do material, que evita desperdício, né? A gente também evita desperdício. Em relação à comunidade que a gente tem no local, a gente hoje trabalha com... com ajudas comunitárias lá no Rio de Janeiro, né? O pessoal que não conhece tem muita comunidade carente lá, inclusive próxima na nossa fábrica, onde a gente dá apoio à associação de moradores, né? A gente está sempre ajudando o entorno mesmo da empresa, né? Porque também, além de ser a nossa mão de obra, é a nossa vizinhança, né? E a gente quer sempre ter uma vizinhança mais tranquila possível. Em relação à sustentabilidade, também tem o nosso consumo de água, que hoje em dia... a gente fez algumas alterações na nossa fábrica, onde a gente reaproveita praticamente 40% da água que a gente usa. Então, sim, isso aí eu acho que é o importante ao futuro, né? Não tem pra onde ir, né? A gente precisa de uma casa pra morar e a gente tem que cuidar bem dela. Quando eu falo casa, eu estou falando do mundo todo. É, não tem outra, né? Por enquanto, a gente ainda não tem... A gente não vai ver a próxima também, não. É, eu também acho. Então, eu ia te perguntar também de um diferencial que vocês têm. Acredito que esse seja um grande diferencial, né? Pensar com a humanidade, além dos negócios. Sim, sim. A gente... Bem, eu costumo dizer que a gente, pelo menos modéstia à parte, principalmente com o tratamento dos nossos colaboradores, eu costumo dizer que a gente é muito legal, porque é o feedback que a gente recebe das próprias pessoas. Legal. A gente, enfim, tem público aí, pessoal que quiser entrar no Google, aí no LinkedIn, no Ingrid. É, tem lá os feedbacks que as pessoas que trabalharam com a gente já deram pra gente. E a grande maioria é positivo. Porque a gente, assim, a gente tá ali de frente. Hoje, o nosso escritório, ele é junto com a fábrica. Então, por exemplo, eu, né? Na posição de diretor, eu tô sempre junto com a galera lá aqui. Desde o cara que pega uma peça no almoxarifado, até o cara que corta uma chapa na guilhotina. E a gente tá aí, tá junto com o espaço, se vê todo dia, né? Porque hoje em dia as empresas, né? O escritório tá no grande centro e a fábrica tá no interior e o cara que tá lá, né? Na máquina, ele não faz ideia de quem é o chefe dele, né? Sim. Eu acho isso importante pra gente ver que as pessoas têm rosto, né? A gente é humano, a gente é... A gente quer o que todo mundo quer, né? Quer dizer, eu vejo confortável e em paz e em ser próspero, né? Então, eu acho que é importante ter esse contato sempre, né? Ver o que tá acontecendo no chão de fábrica, quais são as dores. É, enxergar além dos números, né? Exatamente, exatamente. Ver rosto, né? É, com certeza. E falando um pouquinho sobre a feira, a gente tá aqui no terceiro dia. Queria saber quais eram as expectativas antes da feira. Vocês estavam animados, imaginavam que ia ser como tem sido? Então, a gente entrou um pouco de última hora, na verdade, né? A gente recebeu o convite numa outra feira que teve aqui em São Paulo. Quem convidou a gente foi o Reinaldo, inclusive um grande amigo do meu avô, presidente do Instituto Iman. E foi lá, conversou com a gente, mostrou. A gente viu o Leal, a gente falou, cara, vai estar todo mundo lá, a gente tem que ir também. E aí a gente pegou um estande, né? Inclusive, eu tenho orgulho de dizer que é o único estande que não é azul nem laranja. O nosso estande é magenta, né? Olha, que legal. Você pode procurar a roda-feira inteira, aí você não vai achar um outro estande que não seja magenta. Então, é o destaque. É o destaque. E é a nossa cor, né, verdade? É a nossa aluna, magenta. Então, enfim, a gente recebeu esse convite do Reinaldo. Tipo, pô, cara, vai ser bom, a gente precisa estar lá, viemos, né? Um pouco corrido, mas deu tudo certo, ficou um ótimo estande. E, assim, me surpreendeu positivamente, eu fiz. Principalmente ontem e no primeiro dia. Muito movimento, muitas pessoas qualificadas, muito debate. Eu mesmo, pô, ontem estava um pouco sem voz, porque fiquei o dia inteiro, cara, falando com todo mundo, com vários ramos diferentes. Falei com o pessoal do café, pessoal de energia. Então, assim, uma diversificação de segmentos muito grande. Acho que isso prendeu bastante positivamente a gente. Ah, que legal. E quais são as soluções que vocês trouxeram? As novidades que a Engie Systems apresentou aqui na Intralog e que vai levar para a continuidade de 2024 e para o ano de 2025 também? Então, esse ano a gente trouxe o carro shuttle, né? Que é uma solução semiautomática para, não posso explicar, para armazéns de superadensamento, né? Onde você tem que ter ali o mínimo de espaço possível para você conseguir armazenar o máximo de carga possível. Então, esse equipamento, ele evita que o empilhador fique entrando dentro da estrutura, faça muita movimentação dentro da estrutura, que causa acidente. É até uma questão de operacional mesmo, que o tempo que o carro percorre a estrutura é muito menor do que o tempo que o empilhador percorre a estrutura. Enfim, então a gente trouxe, porque também é um equipamento que eu acho que é muito tendência no mercado brasileiro, né? É um equipamento que a gente, quando frequentava as outras feiras, por exemplo, a Hanover lá na Alemanha, já é um equipamento que está desde aí da década de 90 no mundo todo, mas aqui ganhou outra ação mesmo, lá pelos anos 2010, 2012, e a gente fechou uma parceria com o pessoal da Itália lá, Automa, que é uma empresa também de 45 anos, enfim, super sólida no mercado, precursora desse tipo de solução, para a gente oferecer junto com a nossa estrutura, né? Então a gente trouxe ele aqui, também é o único carro magento, a gente teve alguns de dizer isso. Legal! E, enfim, tem todos os vídeos aí, é uma solução que eu acho que vai substituir muito em breve algumas soluções como o Dinâmico, o DevInc, assim, eles são boas soluções, né? Mas é tecnologia, não tem jeito, a gente não tem como lutar contra. E tem essa questão da segurança, né? Como é para vocês? Porque é uma das questões mais importantes, porque, como você falou, quem está ali no chão de fábrica, quem está com a mão na massa mesmo o dia inteiro, precisa ter essa atenção, precisa desse cuidado de quem é o decisor, para pensar mesmo as soluções que os atendam. Sim, e falando particularmente dessa solução do carro, do carro shuttle, né? Eu acho que é importante tanto para o operador de empilhadeira, quanto para o gerente de armazém que está ali, porque, assim, a gente tem 44 anos, então a gente já viu muitos acidentes de empilhadeira bater mesmo, o cara, às vezes, dá uma distraída, porque é um trabalho que, como qualquer outro, as pessoas erram. Então, enfim, e acabar danificando muito a estrutura, a ponto de ter que substituir, e em alguns casos até, realmente, ter um acidente onde caem as cargas, enfim. Então, quanto menos, né, tiver essa interação entre empilhadeira e estrutura, porque a empilhadeira é um equipamento que, assim, no licença, ele é um carro, né? Você precisa ter uma habilitação, então é um equipamento perigoso. Então, quanto menos tem essa interação, né, é melhor para o andamento da operação logística em si. Então, falando da segurança, eu acho que é até bom para o empilhador, porque só ele tem que entrar na estrutura, eu, pelo menos, eu nunca fui operador de empilhadeira, mas a gente tem estruturas aí de 15 metros. Cara, eu fico imaginando as pessoas lá dentro, né, olhando para cima, um mundo de cargas, eu não me sentiria, né, 100% confortável. E ter um equipamento desse, assim, melhora muito a sua vida, porque o quanto você coloca lá na estrutura, ele guarda o pallet sozinho, você vai pegar o outro, vai fazer outra coisa, enfim, trabalha junto com a tecnologia, né, ela também não substitui o empilhador, por exemplo. Então, é importante ter um humano ali também, olhando, vendo. Essas soluções 100% automatizadas têm esse risco, também, de você ter alguma pane ou ter algum erro que, às vezes, um humano ali, supervisionando, solucionaria, né. Então, eu acho que é uma solução bem legal, que tem um payback baixo, inclusive. Então, a gente resolveu trazer ela, né, e até o momento o pessoal passa lá, todo mundo olha, pergunta, quer saber, faz cotação, então, acho que foi uma decisão acertada. Legal. E você falou mesmo, fala um pouquinho mais pra gente dessas soluções. Vocês têm soluções de automação completa, automação parcial, pra todos os gostos, então? Sim, sim, sim. É, na... Assim, a gente... A gente tem que entender que o mercado, ele é feito de empresas de diversos tamanhos. Então, assim, se você pegar umas empresas aí, líderes de mercado, grandes varejistas, grandes operadores, para eles, às vezes, investir numa automação completa é um dinheiro muito fácil de fazer. Mas a gente tem também os pequenos operadores, as pequenas embustas, que, às vezes, assim, o core business não é nem logístico. Às vezes, o core business tem a produção de alguma outra coisa. Então, empatar, né, um dinheiro, investir um dinheiro muito forte em soluções 100% automatizadas, mas pode ser que não seja o caso, né, de muitas das empresas que a gente tem no Brasil. Então, por causa disso, a gente tem essa carteira namificada. Então, o cara precisa de um devinho convencional. A gente fornece. O cara precisa de um dinâmico, que são aquelas estruturas com rolete, né, que os paletes vem descendo. A gente também fornece. Uma solução semi-automatizada com um carro satélite. A gente também fornece. Ah, não, eu tenho... Vou investir firme em logística, quero automatizar meu golpão inteiro, e quero ter mim bem lá dentro. A gente também fornece. Tem, então, é realmente para diferentes públicos, diferentes tamanhos de empresa, é uma solução bem personalizada. Sim, sim. Então, falando de trajetória, de carreira, você contou um pouquinho de onde você veio. E para quem está começando agora no ramo da logística, está assistindo o nosso podcast, que você se inspira em você, né, em GiaSystems, como empresa referência para trabalhar. Qual conselho você daria para o pessoal que está chegando agora? Olha, eu... Assim, todas as contratações que eu já fiz, acho que a primeira coisa que eu olho em qualquer profissional é sempre a proatividade. Então, assim, vai, tem as especializações, tem todas as... O currículo pode ser imenso, mas esse cara, quando você vai em uma entrevista, ele não levanta para falar contigo, ele não tem... Você não sabe quando você não enxerga isso. Demonstra mesmo. Exatamente. Então, se você está indo para uma entrevista de emprego, se você trabalha em uma empresa, e você quer ser reconhecido, né, eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar, porque é nas atitudes, né, é levantar para falar, é ir até a pessoa, falar, desenvolver, desenrolar, como a gente fala lá no Rio, né? Eu acho que isso é importantíssimo, assim, eu acho que é uma característica que todo mundo profissional que eu conheço, pelo menos, tem, né, de realmente aquela coisa de pegar para fazer, tem algum problema, não, vou pegar para resolver. Tem muita gente, ah, isso aí depois eu vejo, e isso... Tem alguém notando isso, né? Tem. Então, eu acho que a proatividade é a chave de qualquer profissional. Com certeza, faz muito sentido. Então, encaminhando aqui para o final já da nossa conversa, qual é a importância para vocês de uma feira como essa, que está chegando agora no mercado, suprindo a carência de muitos segmentos, qual a importância para a intralogística que você enxerga na Intralog? Então, é... A gente... Bem, a gente já viu outras feiras de logística, né? Mas o que eu gostei mais da intralog, que eu acho mais importante aqui, é que é muito raro ter uma feira que é tão focada em logística como é hoje. Hoje em dia, a gente tem feiras de movimentação, tem feiras de equipamentos, que tem ali um pavilhão que é logística. Entendeu? Tem um pavilhão ali que está na logística. Mas, assim, uma feira inteira só de logística e com tamanho que a Intralog first. Realmente, eu acho que, assim, eu espero que aconteça muitos anos com essa estrutura que teve dessa vez, o que é o flipping. Eu acho que quem quiser saber um pouco de logística, ou tiver qualquer dozinha na logística da sua operação, tem que vir aqui conversar com o pessoal, porque tem muita novidade. E tem muita coisa que, às vezes, são baratas e simples e que vão mudar a vida do armazém da empresa. Com certeza. Então, espero que seja uma feira de ótimos negócios, que já tenha sido, que seja ainda mais no pós-feira, que é onde muitas coisas acontecem. Sucesso para você. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. E se você quiser dar um recado para o pessoal que assistiu... Eu gostaria de agradecer quem ficou aqui 20 minutos me ouvindo falar. Eu realmente aprecio isso. E, enfim, quem quiser conversar com a gente, é só acessar o nosso site. A gente está no Instagram, no LinkedIn, engelsystems.com.br. Estamos lá no Rio, quem quiser visitar, curtir uma pé, de repente, a gente está de portas abertas. Legal. Muito obrigada, César. Obrigada a você, que ficou aqui até o final, que acompanhou também os outros episódios dessa série. O Intralog Talks é uma realização do IMAN e da Interlink Exhibitions, com apoio do Podcast Log. Acompanhe aqui. Estamos ao vivo do último dia da feira, aproveitando as inovações, novidades que vieram e que virão na próxima edição. Obrigada por assistirem. Até mais.